Eu tenho a visualização. A visualização vai gerar um campo eletromagnético, uma energia, que gerou, então, vai se transformar em sentimento, em emoção. E essa emoção e esse sentimento, quanto maior, mais eu produzo frequência. Entenderam? Então, eu tenho emoção mais sentimento igual a frequência hertz. Então, quanto mais emoção, quanto mais sentimento, quanto mais eu realmente sentir aquilo, visualizar, ouvir, tocar, e viver essa experiência mais frequência. Essa frequência, amor, gratidão, alegria, é a fonte de energia. É a fonte que eu preciso. É como é que fosse assim, eu tenho uma matriz, é como se fosse o cimento. É a fonte de energia para que essa intenção, esse meu desejo, essa intenção que eu tenho, ela possa começar a ser cocriada materialmente. Então, essa intenção carregada dessa frequência, ela vai gerar, gerada pela emoção e pelo sentimento, ela representa a experiência. Ela representa que nós construímos uma experiência, seja ela boa ou seja ela ruim. E essa experiência, ela passa a estar vibrando. Ela vai estar vibrando no campo quântico, no campo holográfico. Ela não está materializada, mas ela está vibrando. Né? E vai... O que vai diferenciar aqui é o tempo para a materialização dela. E o tempo, gente? O tempo, ele está relacionado com o meu processo de desenterrar, de dissipar, de descolaçar. Né? Então, quanto tempo vai demorar para que isso aconteça? Não sei. O tempo só existe para nós, em primeiro lugar. O universo recebeu a tua imagem. Mas ele não contabiliza o tempo. O tempo para o universo, ele é atemporal. Então, para a gente, passou seis meses. Para a gente, passou um ano. Para nós, passou um dia. Para o universo, continua agora. Continuando agora. Então, o tempo lá não existe. Porém, nós, cocriadores, a gente pode intensificar isso. Por exemplo, um holococriador que aprendeu esse processo. Eu decodifiquei os princípios do processo da cocriação. Então, ele vai conquistar mais rápido. Por quê? Porque ele tem um processo para desprogramar. A mente, ele começa a reprogramar e ele começa a programar uma nova realidade. Mas, talvez, ele não consiga. Por quê? Porque vai depender... O tempo, eu costumo dizer o seguinte. É quanto tempo você precisa para perdoar quem você tem que perdoar. Para desaprender o que você aprendeu como verdade. Para compreender que aquilo que você acredita e sempre acreditou pode ser mentira. E aí, você tem que aprender uma crença nova. Como você está aprendendo aqui muita coisa. O tempo está relacionado à nossa transformação. Ao teu despertar. O tempo está totalmente relacionado, único e exclusivamente, com o teu despertar. Você pode perdoar as pessoas de uma forma muito rápida. Porque você compreendeu que o perdão é a melhor coisa que você pode fazer. Para libertar todo esse campo denso que você mantém em você. Você começa a compreender que tudo acontece por um propósito maior. Você começa a ser grato. Você começa a apreciar. Você começa a viver em harmonia. Você começa a soltar. Porque acredita que tudo aquilo que você deseja é seu por direito. Porque uma coisa interessante é... Nós não estamos... Quando você tem uma intenção de prosperidade... Prosperidade é tudo de direito. Você tem direito à prosperidade. Ela é um princípio da natureza. A pobreza que não é. A pobreza que é um efeito. É que é uma construção humana. A prosperidade, ela nos pertence. Assim como a saúde. Assim como a felicidade. Assim como a alegria. Assim como o amor. Tudo isso é o nosso direito. Está tudo certo. É o nosso direito. Então, se eu não estou vivendo isso... Se eu não vivo amor. Se eu não vivo alegria. Se eu não vivo a paz. Se eu não vivo harmonia. Se eu não vivo abundância. Se eu não vivo saúde. Porque eu estou separada da fonte. Eu estou separado. Muitas pessoas cultuam. Por exemplo, quando eu falo assim... Você é um Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. E é incrível falar isso. É lindo. A vibração é... A vibração é tão forte. Que você sente todos os seus atos vibrando. Como quem fala... Uau! Você está reconhecendo sua origem. E tem pessoas que se sentem... Tem pessoas que só de ouvir o que eu falei. Estão se sentindo ofendidas. Se você se sentiu ofendido. Avalie o que você sentiu quando eu falei. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Se você se sentiu ofendido. Com o que eu acabo de falar. Você precisa rever todas as suas crenças. Todas. Tudo aquilo que você aprendeu. Você tem que rever tudo isso. Desaprender. Aprender. Buscar respostas. Porque não sou eu que estou errada. É você. É aquilo que você aprendeu. E sabe por que a tua vida está um caos? Justamente porque você se sentiu incomodada com isso. Ao se sentir incomodada. Você está... Separado da fonte. Você está aqui olhando para um Deus que está lá no céu. Como se fosse um Papai Noel. Um Coelhinho da Páscoa. Que você acredita que existe. Assim como você pode acreditar que Deus está lá no céu. E se você acreditar nisso. Desculpa te decepcionar. Mas Coelhinho da Páscoa não existe. Papai Noel não existe. E Deus não está lá no céu. Algumas pessoas vão ficar bravos comigo. O dia que eu revelei para minha filha que Papai Noel não existia. Eu me lembro até hoje. Ela ficou brava. Ela queria continuar sendo enganada. A Julinha. Me lembro até hoje. Eu estava dirigindo. Ela tinha oito aninhos. E ela olhou para mim e falou. Mãe. Fala a verdade. Papai Noel existe? E eu. Não. Gente. Ela chorava. Porque ela falou. Mãe. Fala a verdade. Eu pensei. Pô. É só confirmar. Ela já sabe. Né? Até hoje me arrependo. De falar as verdades. Porque aí. Ela queria continuar sendo enganada. Foi a coisa mais frustrante da vida dela. É a mesma coisa que eu estou falando para você. Muitas pessoas querem. Gente. Acreditam nisso. Elas querem continuar sendo enganadas. É mais fácil acreditar que o outro me machucou. Que o outro me feriu. Que o outro me traiu. É difícil. Porque a gente quer culpar o outro. A gente quer culpar. É mais fácil culpar. E eu já fui essa pessoa. Eu queria que as pessoas fivessem pena de mim. Se você conversasse comigo lá atrás. Eu iria passar duas horas falando mal de todo mundo. Porque isso me engrandecia. Porque eu associava pena a amor. E eu achava que as pessoas só iam me amar e sentissem pena de mim. Inconscientemente. Quanto mais a menina nos prezasse. Quanto mais a me vitimizasse. Mais eu entendia que só dessa forma as pessoas me amariam. Porque eu associava pena a amor. E eu achava que só sentindo pena de mim alguém me amaria. Era assim. E você? Você também tá assim? E olha. Tem muitas pessoas que falam. Não, imagina. Mas é a maneira como você age. Por que você não percebe? Porque é inconsciente. Então, gente. O problema dos nossos problemas. O fato de termos problemas. É porque estamos separados da fonte. E nós somos a fonte. Aonde tá Deus? Deus me ajuda, pelo amor de Deus. Não. Ele não tá lá. Ele tá aqui. Aí você fala. Deus, me ajuda. E ele te ouve. Porque é aqui dentro que ele tá. É aqui dentro. Não é lá fora. E aí quando você diz, eu sou Deus. Você tá reconhecendo quem você é. Você tá reconhecendo onde ele está. E é por isso que o teu corpo inteiro vibra. Faz a experiência e me conta depois. Conta se não existe um experimento mais incrível do que esse. É como se as tuas células, os teus átomos. Eles vibrassem. Fala, eu sou Deus. Você sente arrepio na coluna. Você sente teu corpo inteiro arrepiado. Por quê? Porque é o teu corpo reconhecendo a origem. A frequência de origem. Nós somos deuses. E o Deus, o nosso Criador, a fonte de tudo, não tá lá. Porque se ele estivesse lá fora, teria uma fila de pedidos pra ele aceitar. Ó, olha a metáfora. Eu digo assim, olha meu pedido pra hoje à noite. Só quero comer um sushi, tá? Todo mundo, yes! Eu só quero comer um sushi. Aí eu falo assim, Deus, eu quero tanto comer um sushi. Aí, o Deus tá lá fora, tá? Aí eu fico imaginando o seguinte. Chegou lá a minha cartinha pra Deus aprovar se eu vou conseguir aquilo ou não, tá? A cartinha, a cartinha tá aqui. Aí a Joana tá doente, tá no UTI. Chegou a cartinha dela. Eu só quero com que meu marido sobreviva. Aí chegou a outra. A outra que está doente. A minha cartinha vai ser considerada um sushi perto de uma vida? Nossos pedidos não seriam realizados nunca. Por quê? Porque teria uma fila de pedidos. Porque eu estou olhando pra um Deus lá fora. Mas, como é que eu vou rezar? Como é que eu vou pedir pra Deus? Como é que eu faço oração? Eu simplesmente me conecto e eu digo, Criador de tudo que é. Meu Criador, meu Deus. É aqui dentro que ele tá. E é por isso que ele me ouve. Se ele estivesse lá fora, ele não me ouve. Porque ele tá ouvindo, ele tá com uma... Ele tá com 50 cartinhas chegando pra ele de pedidos. E o meu é só um sushi. E quantas outras pessoas pedindo curas e tantas pedindo um prato de comida, porque tá passando fome. O meu sushi é um luxo. Mas, você percebeu que ele nos ouve? Ele nos ouve porque ele tá aqui dentro. Tá nos ouvindo. Então, quando você fala com ele, ele tá te ouvindo. E você é atendido. Olha que lindo. Você é atendido porque é aqui que ele está. Porque ele é uma frequência. Porque ele é uma energia. Ele é uma substância primordial. É uma consciência maior. É o onipotente, o onisciente. Que ouve a mim e todas as pessoas do mundo. Eu gosto dessa metáfora. Porque essa metáfora eu criei. Porque quando eu era pequenininha, eu pensava o seguinte. Como que Deus vai me ouvir? Como que ele vai ouvir nesse momento? Oito bilhões de pessoas falando ao mesmo tempo. E eu ficava intrigada. Porque eu sempre, desde meus oito anos, eu me lembro, gente. Eu me lembro da casa que eu morava. Eu sei que lá eu tinha oito anos. E eu me lembro que eu já me perguntava. O que é a vida? Por que eu nasci? Por que algumas crianças morrem? Por que umas nascem doentes? Por que eu nasci no Brasil? Por que a outra nasceu num país de guerra? Eu sempre fui intrigada com isso. E assim como eu era intrigada, a ponto de tentar entender como que Deus recebeu nossos pedidos. Porque eu imaginava mil pedidos numa fileirinha. Por isso que eu fiz essa metáfora. E aí, o meu vai ser atendido? Se o meu é tão banal perto dos outros? E aí, eu fui compreendendo que não tá lá fora. Tudo acontece aqui dentro. Então, ele está aqui. E essa é a nossa conexão. Essa é a nossa conexão com o todo. Então, esse pensamento, ele vai dar a forma. Ele dá essa forma. A emoção e o sentimento vai criar ressonância com a criação. Ele cria essa ressonância. Gerando os níveis de frequência. Se você tem um pensamento que deu a forma a uma emoção. Criou ressonância com a pobreza. Vai gerar frequência de pobreza. Ou seja, vai criar esses níveis sutis da realidade. Serão de pobreza. E a partir daqui, vai iniciar o processo de condensação energética. Vai o processo da materialização. Da adição de prótons, nêutrons, elétrons, partículas. Pra que isso possa densificar e se tornar uma realidade. Olha que lindo, gente. Não era muito mais importante vocês entenderem tudo isso do que ali? Ah, primeiro você pensa, depois você sente. Não tá cansado de saber disso. E por que não muda as coisas, né? Então, esse pensamento deu a forma. O pensamento deu a forma. A forminha, né? Nessa matriz. Ou a substância amorfa. A gente ensina isso lá no treinamento fechado. A emoção e o sentimento vai criar a ressonância. Vai vibrar. Por isso que aquela emoção que foi pro universo. Tem uma imagem associada a uma assinatura energética. Uma frequência. Então, essa realidade, ela vai vibrar no nível de frequência adequado. Sabe o que eu acho mais incrível, gente? Não tá escrito em lugar nenhum o que eu tô ensinando pra vocês. Não existe nenhuma literatura. Não existe nenhum livro. Não existe nenhum local. Isso tudo eu fui decodificando o processo. Estudando lei da atração. Ciência mental. Estudando ocultismo. Estudando o processo da mecânica quântica. Da neurociência. Não somente estudo, como eu faço mentoria com os maiores doutores e cientistas do país. Mentoria individual só pra mim. Pra que eu possa perguntar como funciona isso. Porque eu sou fascinada pela cocriação da realidade. Então, isso que vocês estão aprendendo, por exemplo, hoje, faz parte do livro que vai ser lançado. Olha o conteúdo bacana e incrível que eu tô trazendo pra vocês. É um conteúdo que se aprende, o processo, no holococriação. Por isso que o holococriação, hoje, é o curso mais avançado, mais completo, em cocriação da realidade do mundo. Do mundo, tranquilamente do mundo. Ele é completo. Ele é completo. Tudo tem lá dentro. Além de ser um conteúdo super avançado. Porque entra neurociência com física quântica, com mecânica quântica, com espiritualidade. Unindo a espiritualidade, unindo a ciência com a espiritualidade. Então, é isso que você aprende ali. Não se fala de religião. Não se interessa a religião. Porque a nossa religião, a religião de um cocriador, é o amor. Não se interessa a religião. Não se interessa a religião.